Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, pra quem acompanhou meu primeiro vídeo dessa nova versão do SEMU, viu que eu passei uma configuração prévia, né? E agora, após várias horas testando o jogo aí, testando configuração por configuração, eu cheguei a uma configuração legal, onde a gente vai ter um desempenho bem bacana no Zelda, tá? Bom, vamos por partes aqui, porque provavelmente vai ter alguns inscritos que ainda não sabem como configurar o SEMU do zero, né? Começando pelo shader cache. Bom, pra quem não sabe, o shader cache é responsável para evitar aqueles stuttering e frame rate baixo no jogo, tá? Bom, como vocês sabem, os shaders cache de máquina pra máquina varia de nome, de região pra região do jogo também varia o nome do shader, e a gente tem que renomear para poder estar instalando eles, né? É importante vocês utilizarem aí o SEMU que está na descrição do vídeo, porque ali já contém shaders cache de vários jogos, Graphic Packs e SEMU ROOK já adicionado, tá? Após vocês extraírem o SEMU, vocês vão ver que tem um arquivo chamado Lista de Shaders já adicionado. Aqui contém a lista de todos os shaders dos jogos que eu já adicionei pra vocês, tá? No caso do Zelda, o shader é o 042B7A3A. Como você faz para descobrir qual o nome do shader do seu Zelda? Tem um método bem simples, tá? Você pode abrir o seu SEMU e executar o Zelda pela primeira vez. Assim que abrir o menu do jogo, vocês vão ver aqui em cima na janela escrito Shader Cache. No caso do meu, é o 042B7A3A, né? Se o seu Shader Cache for outro nome, você vai ter que renomear para o nome que vai estar aparecendo na sua janela do SEMU, tá? Para vocês não precisarem anotar esse número, vocês vão fechar o SEMU e vão abrir o arquivo chamado LOG. Aí vocês vão procurar aqui onde está escrito Shader Cache Name e vão copiar o número que vai estar aí nesse Shader Cache. Em seguida, vocês vão fechar o arquivo LOG, vão vir na pasta Shader Cache Transferable e vão renomear o arquivo 042B7A3A para o nome que vai estar no seu arquivo LOG, tá? Feito isso, seu Shader Cache está instalado. Em seguida, vamos abrir o SEMU e fazer a configuração aí nele, né? Aí vocês vão vir aqui no Zelda, botão direito em cima dele, Open Game Profile. Para quem fez o download aí do SEMU da descrição, não vai precisar fazer esse comando porque já está adicionado, tá? Isso é para quem está fazendo aí o tutorial sem a minha versão do SEMU. Então vocês vão terão que colocar esse comando aqui dentro do arquivo e vir aqui em salvar, tá? Feito isso, agora a gente vai vir aqui em Options. O GX2 vocês só vão habilitar após carregar o seu save, tá? Porque senão o que pode acontecer é de a água ficar branca. Esse bug é por causa do GX2. Se você iniciar o jogo com o GX2 habilitado, a sua água vai parecer um leite, velho. Sem zoeira. Aí vocês vão vir aqui em Graphic Packs. Aí vocês vão habilitar as seguintes opções. Realistic Clarity. Lembrando que essa opção não diminui seu desempenho, tá? Ela dá uma tonalidade mais realista nas cores, beleza? No Anti-Aliasing. No Def of Field. Regular Resolution Shadows. Aqui em Resolução eu estou utilizando 3840x2160. Eu fiz testes tanto em 1080p quanto 3840, tá? E eu tive um desempenho melhor aí em 4K em 1080p. Em alguns momentos ficava um pouquinho maior o frame rate, mas ele ficava muito com o frame próximo aos 30. Então o desempenho foi melhor em 4K, como vocês estão vendo aí na gravação, né? Aqui nessa parte de resolução eu sempre comento pra vocês que é importante vocês testarem resolução por resolução, porque pode variar de máquina pra máquina, né? Máquinas medianas, pode ter um desempenho melhor em resoluções menores ou até mesmo em resoluções maiores, né? No meu caso aqui, como eu tenho um processador da AMD, se eu aumentar a resolução ele sobe a carga aí pra cima da GPU e com isso ele alivia um pouco o processador e eu ganho um pouquinho de desempenho, né? Pra quem não sabe, os processadores da AMD FX sofrem muito para emular o Zelda aí. Por isso esses frame rates não são fixos a 60, que nem no caso de alguns processadores da Intel aí que rodam tranquilamente o Zelda acima de 60 frames por segundo, né? Aí vocês vão habilitar também o FPS++ experimenta o Arrow Fix, o LWZX Crash Workaround e o Square Kakariko Torch Shadows Fix. Pra quem acompanhou meu primeiro vídeo que eu fiz nessa nova versão onde eu passei uma configuração prévia, lá eu estava utilizando o Health Extra. Desabilitando essa opção, eu ganhei um pouco de desempenho aí no castelo. Daqui a pouco vocês vão ver como está o desempenho lá. Pra quem acompanhou meu vídeo passado, viu que tinha alguns momentos que caía pra 25 frames por segundo, né? Bem complicado isso, mas eu consegui resolver desabilitando o Health Extra, tá? Continuando aqui, em Upscale, Bilinear e Always Downscale, Full Screen, In Street, mas pode estar utilizando o Keep Expect Ratio, GPU Buffer. O GPU Buffer vocês podem deixar Low, Médio ou High, porque a gente fez a configuração lá no Game Profile do Zelda. Com isso ele vai configurar o GPU Buffer através de lá, tá? Então aqui não importa se está no Médio, High ou Low, ele vai pra configuração que a gente setou lá, que é o Low, tá? Aqui em Punch é para mapear aí os seus controles. Pode utilizar o teclado ou controles do Xbox 360, Xbox One, PS4, ou até mesmo controles genéricos, tá? Aqui em Experimental, vocês vão habilitar apenas a Use Separable Shaders. A opção do Full Sync vocês vão habilitar apenas se os seus inimigos estiverem travando, tá? Como eu havia comentado no vídeo anterior, eu ia tentar uma configuração que tivesse um desempenho legal utilizando o Full Sync. Com essa configuração que a gente fez no Graphic Pack, se a gente habilitar o Full Sync, a gente vai ter um desempenho diminuído aí a 10%, tá? Isso dá mais ou menos aí uns 10 frames. Então se o seu jogo estiver rodando aí a 40, ele vai rodar a 30 tranquilamente, e a 30 até um desempenho aceitável no Zelda, né? Eu não consegui uma configuração legal para estar utilizando o Full Sync, sem perder aí menos de 10% de desempenho, beleza? Isso também varia de máquina para máquina. Tem máquinas aí que não perde nada de desempenho utilizando o Full Sync, mas para quem possui aí processadores da AMD, com certeza vão ter aí um desempenho diminuído utilizando essa opção, tá? Aqui a região do console está em automático e a língua do console está em inglês. Aqui em CPU e em mode, estou utilizando o Dual Core Recompiler, lembrando que o Dual Core é recomendável para os processadores da AMD FX e para os processadores da Intel do i5 para baixo, i5, i3, naquele G460 e por aí em diante, tá? Aqui o Triple Core já é recomendável para os processadores da AMD, os Ryzen e os Intel Core i7 também, tá? Para quem possui o Ryzen de entrada, eu recomendo testar ambas as opções, o Dual e o Triple. Óbvio que isso não é obrigatório, vocês podem testar na máquina de vocês qualquer uma dessas duas opções para ver se o seu desempenho é melhor em triplo ou em dual, tá? Lembrando que Single Core Recompiler e Single Core Interpreter, eles são mais lentos, beleza? Então nem adianta vocês testarem eles. Aqui em Timer, Host e Affinity ao Logical Cores. Aqui em Debug, em MMTimer 1ms e Custom Timer em QPC. Bom, vamos abrir o Zelda aí e mostrar como está o desempenho do jogo, né? Bom, pessoal, não esqueçam de habilitar aí o GX2, tá? Eu já havia comentado para vocês no vídeo anterior que foi reduzido aí o uso de memória RAM. Agora, logo que inicia o jogo, ele utiliza aí de 8 a 9. Nas versões anteriores, chegava até a 10 GB no início aí do jogo e demorava muito para estar diminuindo esse uso. Agora, logo após 5 minutos de jogo, a memória RAM fica aí na casa dos 7 GB e com o tempo vai diminuindo até chegar nos 4 GB de uso, tá? Em comparação com o vídeo da configuração prévia, né? Já vimos uma melhora aí no framerate. Naquele vídeo, quando a gente estava atacando os inimigos, o framerate ficava de 30, 35, às vezes caindo um pouquinho abaixo de 30, dependendo da quantidade de inimigos na tela. Agora, com essa configuração, fica basicamente a 40 frames por segundo, às vezes dá uma caída para 30, 35, mas ele fica mais estável aí perto dos 40 frames, né? Já o uso geral aí dos componentes do computador, placa de vídeo, processador, memória, memória da placa de vídeo, está praticamente a mesma coisa do vídeo da configuração prévia, tá? Temos aí um uso da placa de vídeo de 50 a 90%, deu uma aumentada essa utilização dela, antes era de 50 a 80, né? Com isso a gente teve um desempenho melhor e framerates a mais. O uso da VRAM dela diminuiu, naquele vídeo estava na casa dos 4 GB, 2 GB, nesse está utilizando aí 2.4 GB, mas pode aumentar no decorrer de tempo de jogatina, tá? Já o processador, mesma coisa, de 40 a 60% de uso, e as temperaturas estão bem baixas, normais como sempre, tá? Bom, galera, já aqui no castelo já dá para ver a diferença, né? 40 frames aqui, naquele vídeo lá a gente estava rodando a 23, 26, às vezes indo para 30, então após essas configurações o framerate ficou mais estável e com um desempenho melhor, né? Lembrando que é importante vocês deletarem de tempo em tempo os arquivos da pasta pre-compired, como vocês vão saber aquele momento exato para deletar esses arquivos? A partir do momento quando o seu jogo começa a ficar com desempenho ruim, quando você percebe que o desempenho de antes era melhor, né? É nesse momento que vocês vão ter que deletar aqueles arquivos, e assim fazer de novo aquele carregamento de shader que demora um tempo, tá? Com isso o seu desempenho vai voltar a ser como era antes, beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, qualquer dúvida vocês me chamam aí nos comentários, e não esqueçam de deixar o feedback de vocês, porque é muito importante aí para os vídeos futuros. Então deixe de deixar aquele like que ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal, e você que está vendo o vídeo pela primeira vez e não é inscrito, velho, se inscreva, sua inscrição é muito importante para manter o canal ativo, até o próximo vídeo, uma próxima live, Lucas desligando, valeu galera, falou, fui, até mais! Tchau, 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 tchau!